Fala nação Tricolor Galera, o que que eu posso falar, hein? O que que eu posso dizer de mais uma derrota, entre aspas, viu? Porque, pelo amor de Jesus, se o Fluminense não consegue ganhar do esporte do Ceará, eu não imagino de quem possa ganhar, viu? A situação tá complicada. Pela, senhor, eu não vou mentir. Esse jogo quase me fez perder a esperança de que o Fluminense pode virar o jogo contra o Atlético na Sul-Americana. Agora, galera, tentando falar um pouquinho mais da parte do jogo, que eu perdi ele, que eu tava na rua, tinha aula de tênis, como vocês puderam ver a minha aparência. Desculpa eu ter gravado essa hora, galera, que eu tava de cabeça quente, eu tava estressado pra Jason, eu me resolvi acalmar pra poder gravar. Mas, invejosos dirão que o pistola é o que rende a visualização. Mas, acham errado, camarada de otário. Mas, enfim, galera, eu consegui assistir aos primeiros 20 minutos, 25 minutos do jogo, e o Fluminense tava hot, meu parceiro. Hoje era um esquema, o Marcelo Oliveira entrou com um time que a derrota era inconsiderável. Tanto que o Fluminense foi muito ofensivo, eu posso tirar minhas conclusões pelo Brian Cabeça, que ele é um jogador nada mal, ele é melhor que o Junior Dutra, ele é, então tá valendo. Mas, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, eu ouvi um pouquinho do resumo do jogo, eu cheguei a ver o lance daquela defesa do Júlio César na falta, acho que foi do, não sei, acho que foi no lateral, não lembro. Rapaz, foi uma, eu não vou mentir, foi uma boa defesa do Júlio César, eu nunca vi ele defender uma bola tão difícil com isso aqui, ó. Agora, nossa zaga, não é o que reclamar, Igor Julião foram espetaculares, isso foi o que eu ouvi no resumo. Agora, Igor Julião precisa melhorar um pouquinho mais o futebol dele, assim, ele é um ótimo jogador, é esforçado, o problema é que a maioria das jogadas do Ceará vão, não só do Ceará, mas com os outros times, vão pro lado dele, ou seja, ele fica muito pressionado, ele também teve uma boa presença de ataque, o Brian Cabezazinho, ele deu uma bela, digamos assim, dupla. Agora, Ayrton Lucas não tá de longe vivendo os melhores dias, viu? O cara vem falar depois do jogo que acha que a torcida só vai pro estado pra reclamar, pra passar raiva francamente, Ayrton Lucas. Me admira tu falar isso, viu? Eu não acredito que você tem uma coragem de falar isso. Realmente eu fico surpreso, mas rapaz, é claro que não, essa torcida do Sul tá insatisfeita com o que tá acontecendo, não quer ir perto de um ânimo de ir no estádio. Hoje, não deve ter sido no máximo 5 mil só, e acho que 5 mil pra baixo, eu não vi o público e a renda. Mas pelo que eu vi do Maracanã, senhor, foi muito baixo. Então, não dá pra dizer que a torcida tá com parecendo em peso, viu? Agora eu vi no resumo do segundo tempo e... Marcelo Oliveira não se cansa de fazer cagada, meu parceiro, viu? Eu só vou dizer algumas coisinhas pro Marcelo Oliveira e pro Sornosa. De inicial, Sornosa, aprende a bater falta, meu parceiro, pelo amor de Jesus. O Tubar tá batendo falta muito mal, mas pelo Santo Cristo, em lances assim que o Fluminense tinha uma boa oportunidade de gol, tu isola a bola. Além disso, uma boa oportunidade de gol, acho que foi aos 28, no primeiro tempo, cê foi e isola a bola. Souto, pelo menos, praticou o chute no treinamento. Pelo amor de Deus, eu vou explicar logo. Agora, Marcelo Oliveira, pelo amor de Jesus, cê vai trocar o Sornosa por um moleque do Sub-20. Cadê seu profissionalismo, meu parceiro? Trocar pelo Danielzinho, o Danielzinho deve pegar a mulher do Marcelo Oliveira, ou a filha dele, que ele é velho demais. Não vou dizer que ele é velho, mas ele é ultrapassado, ponto, pronto. Ele deve pegar a filha dele pra ter tanta raiva, a ponto de não colocar o Danielzinho em campo. Agora, Marcelo Oliveira não cansa de fazer encargada. Olha, pelo que eu vi, ele foi secar o Oliveira, o Cabezas pelo Matheus Alessandro. Mas Matheus Alessandro pra quê, velho? Matheus Alessandro passou de ser, passou de, como é que eu falo? Melhor opção pra jogador contestável. O cara tá numa fase, numa má fase horrível, velho. E tanto ele, quanto o Ayrton Lucas. Agora, Marcelo Oliveira. A cagada monstra foi ter tirado o Everaldo e colocado o Macujo. Não dá pra culpar, tipo, o Luciano, que a bola não chega nele, a defesa no Ceará fica na retranca todinho colado nele. Agora, nossos volantes, acho que, meio que o Richard foi, é o reforço, é o reforço, meu parceiro. Porque aí o Dodi tem mais oportunidade de jogar, porque, discordei um pouquinho dessa parte. Porque eu achei que no lugar do Ayrton, fez um jogo até mais ou menos, ele é ótimo nos desarmes. Eu achei que o Dodi podia jogar de primeiro volante, que ele tem mais velocidade e é ágil. Eu acho que é até mais ágil que o Jadson, até. Mas, galera, eu vou dizer uma coisa. Tá difícil, eu quero poder acreditar. Mas o Fluminense não deixa. Agora eu vou rezar pra poder ganhar do Bahia, na Fonte Novo, até do Inter, em Porto Alegre. Porque, do jeito que tá a situação, tá difícil querer botar fé nesse time. A Flussócio reclama que o Fluminense tá em baixo nível, ou porque a torcida não comparece em peso no estádio. Acordem, cambada de filho de uma égua. Você e o Abade afastaram a torcida do Fluminense, nesse dos estádios. De 2013 pra cá, só aconteceu desgraça com a gente. O Fluminense, o torcedor do Fluminense, esqueceu como é ser feliz. E eu esqueci como é ser feliz torcendo pro Fluminense. Porque, cara, a gente vive com frustração. Os caras, tudo bem que eles estão com salário atrasado e tal. Isso é motivo de reclamação pra eles não jogarem tanto em campo. Mas, mesmo assim, senhor, os caras têm família, precisam logo receber o dinheiro deles pra... que eles também precisam alimentar. O país tá em crise. Mas com o Bolsonaro melhora. Vamos ter fé, vai. Agora, o Abade. Nossa, o que falar do Abade, meu parceiro? Ele... Pelo que eu ouvi, acho que essa notícia foi de 2016 ou de uns dias atrás. Eu não lembro. O Marcelo Oliveira tem uma dívida de, no máximo, 10 milhões com o elenco. A Caixa ofereceu um patrocínio máster de 10 milhões de reais. Agora, raciocinem, galera. Pensem comigo. Uns 5 segundos aí pra vocês pensarem. E aí, já raciocinaram? Se não conseguiram, eu vou explicar. Se a gente fecha com a Caixa, as dívidas estavam quitadas. No próximo mês, podia pagar o salário do elenco tranquilo. E a gente podia viver nossas vidas normalmente, sem passar raiva com o Fluminense. Mas não dá, véi. Não dá. Dia 28 tá batendo na porta. Já é semana que vem. Quando eu tô se espantado, dia 28 chegou. Agora, anotem o que eu digo, pessoal. Se foi eliminado pelo Atlético na próxima quarta, 2018, foi pro ralo. Mais um ano decepcionante do Fluminense sendo torcedor do Fluminense. São raros os jogadores que eu gostaria de manter no elenco na próxima temporada. Agora, galera, eu tava querendo falar isso aí com vocês. Eu já, um cara no Instagram, já tava falando que 2019 ia ser um ano difícil. Eu tava, eu confesso, eu tava pensando isso muito antes. Ano que vem é ano de eleição. E ano de eleição e clube de futebol brasileiro tem tudo pra dar merda pro clube. Porque, tipo, é muita confusão política nos bastidores e dentro e fora de campo. Isso influenciando o resultado do time e tal. E a mesma coisa aconteceu em temporadas passadas, por exemplo, com o Botafogo em 2014. Agora, meu parceiro, se o Fluminense for pra Libertadores, pelo amor de Jesus, vai ter que fazer uma reformulação geral no elenco. Eu acho que uma das maiores cagadas do Abadio desde que ele chegou no Fluminense foi quando ele desfez o contrato com a Vale Express. Mas, tipo, os caras podiam atrasar o salário e tal, mas pelo menos ele pagava. O Fluminense ficava com o salário em dia. E a situação tava tranquila. Tava tranquila, tava de boas. Mas não, você insiste em dizer que patrocínio master não é a solução pros nossos problemas. Mas é óbvio que é, né, porra. Agora, a noite teve... Picharam o Muro das Laranjeiras, principalmente o Danilo Félix, o braço direito do Abadio, escolheu um bando dele. Pra quem não sabe, galera, Danilo Félix é o braço direito do... Do Abadio. E também é membro da Flussócio, só pra variar. E também, senhor, ele é um tricolor conhecido por bloquear a gente no Twitter, por ter opiniões contrárias a ele quanto a Flussócio. Pelo amor de Jesus, saiam com dignidade do Fluminense antes que esse clube se afunde mais. 2018, 2019 vai ser um ano pior ainda. Se em 2018 ele tem esse elenco, imagina o ano que vem. É cruzar os dedos, pessoal. É exar pra tudo der certo, pelo menos nesse fim de ano, porque senão vamos tá vivendo mais uma decepção das nossas vidas no Fluminense. É tipo aquele meme do Naruto que o cara tá com um buraco no meio, aí fala, tá vendo? Nem dói mais. Porque o Fluminense me decepciona desde 2013. Desde o título brasileiro de 2012 a gente só se afunda, tamo na merda. Mas enfim, galera. Não há mais o que falar, não há mais o que falar. Agora eu volto a falar uma coisa. Mas o que me impressiona é que a torcida do Flussócio foi tentar reagir agora quando tá na reta final. Pior momento pra o Fluminense cair de nível. Galera, eu já cansei, tô cansado, tô estressado por causa do Fluminense. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, dê que o like pra ajudar a crescer, porque meu amigo, tá foda. Até o Botafogo conseguiu se recuperar e a gente tá na lama, viu? Realmente, vamos cruzar os dedos. Dia 28 é guess. E anotem que eu digo, se foi eliminado, 2018 foi pro ralo. O título da Sul-Americana, pô, seria um renascimento. Um recomeço, uma continuação de um clube que tá na pior desde uns 5 anos pra cá. Mas enfim, galera. Boa noite a todos. Que Deus esteja conosco nessa reta final do Brasileiro. E principalmente no jogo da Sul. E saudações, Colores.